Tá assistindo aí? Isso é um corte de uma live. Da onde essa live? Da onde? Na Twitch. Twitch. O link tá aqui na descrição. A gente cortou um pedaço, a gente faz a live inteira lá, mas corta um pedaço e posta aqui. Polêmicas, tem polêmicas. Então, assiste a live completa lá e de graça é só clicar aqui no link que tá na descrição, assiste aí e curte o vídeo. Vamos. Nenhum jogador do elenco que tem no elenco hoje vai entrar e vai mudar. Vamos lá, as substâncias que todo mundo pede. Pra mim, o Arias entrando não vai mudar o time. Não, não, assim, só pra deixar claro. Eu acho que você pensa isso também. Não é que não vai mudar, diz que não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer uma diferença, mas não é a mudança que a gente espera. Não vai resolver. Resolver. Bom, esse é o tipo. John Kennedy titular. Desculpa, pra mim, tem muito mais chance de queimar o John Kennedy do que ele resolver. Mas vale um teste. Um jogo vale o teste. Eu tenho medo. Cara, o Phil, Phil, Phil. Eu não gosto de botar moleque nesse momento. Eu não gosto, mas é eu, não adianta. Eu não gosto de botar moleque no fogo. Ok, não gostar, mas você vai o quê? Você prefere ver a Abel Hernandes? Você acha melhor ser a Abel Hernandes? Por exemplo. Tô só dando um exemplo. Por mim, vai de bobadilha ainda. Pra mim, eu blindo o John Kennedy. Não, tanto faz. Bobadilha, tanto faz aí com qualquer um. Que eu tô falando é o seguinte. Você prefere ir com uma opção pior. Prefiro. Tá, eu discordo bastante. É. Eu prefiro porque eu não quero estragar o John Kennedy. Pra mim, é um puta atacante. E a nossa torcida é campeã em queimar. Não é melhor correr o risco de estragar ele? Não é melhor correr o risco de estragar ele e ano que vem poder ter ele na Libertadores do que ano que vem ele... Ele tá muito bem preparado jogando Sul-Americana? Não, porque se estragar ele, a gente não vai pra Libertadores. Ele perde um gol debaixo da linha e a torcida começa a falar que é mascarado. Ok, Jú. Se estragar ele, a gente não vai pra Libertadores. Mas se não estragar, a gente vai. Sem ele, com boba dele, a gente não vai pra Libertadores também, cara. Provavelmente, assim... Óbvio, tô extrapolando, né? É, então, cara, eu não acho... Acho que pressionar o John Kennedy, tanto ele entrar com resultado negativo também, eu odeio isso. Pra mim, o John Kennedy tem que entrar com resultado positivo ainda. Não acho que a cabeça do John Kennedy tá 100% formada. É... Tá, e aí o... Cara, eu vou dar um exemplo muito menor, tá? É o gol que o Granada perde. Se você lembrar, a torcida esculacha ele no Campeonato Carioca. Perde um gol debaixo da linha. E a torcida esculacha e o Granada. É, fio. A torcida esculacha, mas passou três meses também falando que Granada tava no Vitória e a gente tava sofrendo, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Passou. Ninguém tá feliz que o Granada voltou pra caralho, não. Não vejo isso assim, mano. É por isso que eu falei três meses, não falei até agora. Porque aí depois que o Granada volta no Vitória... É mesmo coisa de Jefter. Começou a aparecer mais jogo do Sub-20, etc. A galera olhou e falou bem assim... Jefter. Eu não tô falando que não tem que entrar. Tem que entrar, sim. A gente veio de uma sequência de sete jogos ali que aí ele tem que entrar. A gente ganhando, bota o John Kennedy pra jogar. 1x0 e fio o John Kennedy. E aí quando ele começar a fazer gol, voltar a fazer gol no profissional, ter moral, aí bota ele titular. Agora a gente vem de três jogos sem fazer gol e fio o John Kennedy e falar resolve? Não, mas não é resolve. A gente acabou de falar que nenhum jogador ali que entrar vai resolver, não é? A gente não acabou de falar isso? Eu não concordo em administrar a carreira do... Ok, mas você não é administrador da carreira. Você é treinador. Eu não sou nenhum dos dois. Sou torcedor do Fluminense. Ok, então você não tá na arquibancada. Então você é torcedor do Fluminense? Então vai, ó. A merda. Vai a merda. Ontem vai a merda pra caralho. Não, vai a merda. Vai a merda. Vai a merda. Foi do nada. Foi ofenso. Não, ofenso. Eu falei vai, eu pensei. Podia ser melhor. Podia ser mais ofensivo aqui. Felipe, alguém patrocina a gente. O Xbet. Vem aqui na descrição. O que é o Xbet, Gabriel? Não sei, cara. A gente vai botar isso aqui em vários vídeos. Isso. Então me explica de novo. Essa casa de apostas, você vai clicar, você vai se cadastrar em 30 segundos. E se fizer um depósito, você também vai fazer Pix, boleto, cartão de crédito. Não perde oportunidade, que vale muito a pena. Duvido, duvido você se cadastrar. E faça apostas com moderação. Não esquece disso. Eu aposto que você não consegue. Não consegue. Não vai. Se cadastrar o dinheiro. Cara, 30 segundos. Clica e se cadastra. Não vai conseguir. Não vai conseguir.